Aumentando o seu conhecimento, queria mostrar para vocês como testar essa chave do nosso limpador de para-brisa pertencente a linha Volkswagen, geração 2, 3 e 4 e o nosso Golf, porém um Golf mais antigo, perfeito? Temos aqui o nosso multímetro, pegamos a chave seletora do nosso multímetro, iremos levar aqui na sireninha, teste de continuidade, nosso multímetro da minipa, beleza? Lá na sireninha, e aí vamos testar o nosso multímetro, bipô, teste de continuidade. O primeiro passo aqui é observar onde está o cilso do limpador de para-brisa, perfeito? Então observamos a chave seta, se movimentando desse lado aqui, então aqui está o chicota da chave seta, perfeito? Observamos aqui uns fios mais grossos, que se referem então ao farol e ao pisca-alerta. Logo, esses fios aqui se referem ao limpador de para-brisa. Então temos inicialmente aqui cinco fios, e escolhi um desses fios para começar o teste. Vou pegar aqui um fiozinho para auxiliar, e vamos supor que eu acho que o primeiro fio que seria a entrada, vai ser esse aqui ó, preto e roxo. Então vou pôr o fiozinho aqui no preto e roxo. Vou pegar aqui o terminal positivo no tímido, e colocar aqui na fêmea. Beleza? Certo. E vou usar o terminal preto para cutucar. Quando eu for testar uma chave de um carro qualquer, eu sempre começo testando pelaquela posição menos usada, porque ela sempre vai estar mais inteira, simplesmente vai estar danificada. Aqui no nosso caso é a segunda velocidade. Então vou pegar a alavanca, jogo na segunda velocidade. Jogando na segunda velocidade, vou pegar aqui o terminal do nosso multímetro, e sair cutucando até ele bipar, acusando continuidade. Beleza? Então vou bipando, cutucando. Ó, bipou. Então o vermelho refere a segunda velocidade. Se eu sair e dar um toquinho para baixo, para a primeira, ó, acertou. Eu corto o vermelho, que é a segunda. Saí cutucando, ó. E achei verde. Então o verde é a primeira velocidade. Porém na chave Volkswagen, depois da primeira velocidade, é repouso, e todo para baixo é o temporizador. Então agora eu venho aqui, ó, e saí cutucando. E ele bipou aqui, ó, preto e verde. Então preto e verde é o temporizador. Perfeito? Vou pôr em repouso. Quando eu vou cair em repouso, irá ocorrer a parada automática. A parada automática ocorre, então, na primeira velocidade. Então o que eu faço? Vou pegar meu fio de excitação aqui, ó, e coloco no verde, primeira velocidade. Colocar aqui no verde, primeira velocidade, eu vou cutucar aqui. E esse preto e amarelo que sobrou. Aí, bipou. Então preto e amarelo é parada automática. Levando em consideração que preto e roxo é a entrada, também chamado por um positivo parada automática, eu vou localizar o injetor. Então eu vou movimentar a chave para frente. Ou essa alavanquinha, ó, tanto faz. Então vou usar a alavanquinha aqui. Aqui já não tem mais o que achar, então tá aqui o injetor, certo? Alimentei, então, preto e roxo. Vou pegar esse fiozinho aqui e vou escolher um fio qualquer aqui, ó. Então vou escolher esse aqui, ó. Preto, é verde e branco. Vou aqui no verde e branco. E o terminal no tímetro, coloquei aqui. E vou empurrar essa alavanquinha aqui, ó. Ou achar para frente. Então, ó, não deu nada. Então não pode ser ele. Aí eu vou mudar, então, para um outro fio. Vou colocar um outro aqui qualquer na linha dos verdes. Verde e vermelho. De movimento aqui, ó. Deu continuidade ali, ó. Deu uma bipadinha e deu continuidade. Então chegamos à conclusão que o verde e vermelho é o injetor d'água adianteiro. Agora eu preciso achar a posição, ó, para trás, ó. Que será, então, o motor traseiro, ó. Vou colocar nesse verde e branco aqui, ó. Verde e branco. Vamos aumentar a alavanca aqui para trás, ó. Essa linguetinha, ó. Bipô. Deu continuidade. Então chegamos à conclusão que Verde e branco é o motor traseiro. Então a chave, por enquanto, está ok, ó. Vamos só relembrar rapidamente o fio aí, ó. Preto e roxo. Alimentação positiva pós-chave. Preto e verde, temporizador. Verde, primeira velocidade. Vermelho, segunda velocidade. Preto e amarelo, parada automática. Verde e vermelho, injetor d'água. Verde e branco, motor traseiro, limpador traseiro. Qualquer dúvida, deixe seu comentário no canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Deixe aquele like daquela força no canal. Peço seu vídeo e obrigado.